O Dica Simples hoje traz para vocês a receita de um sabão de lisoforme simples, fácil, bactericida e germicida. Venha comigo conferir o passo a passo. Então, para nossa receita, nós vamos usar 200 gramas de sabão caseiro. O sabão, gente, tem que ser sabão com soda e óleo, tá? Que eu estou usando. Eu vou deixar o link desse sabão aqui na descrição do vídeo. Eu vou usar um litro de água fervendo, aí eu coloquei um pouco, vou misturar aqui. Vou dissolver o meu sabão e já volto com vocês. Já estou colocando o restante da minha água. É um sabão bem simples e bem fácil de fazer. Foi pedido de uma seguidora, só que eu não anotei o nome dela, gente. Então, estou atendendo aí os pedidos, né, dos seguidores. E eu não anotei o nome dessa seguidora. E nós vamos usar, gente, 250 ml de lisoforme. O lisoforme, todo mundo sabe que é bactericida. Ele elimina 99,9% de bactérias. É um produto para ser usado puro, mas ela pediu para fazer um sabão com lisoforme. Então, vamos fazer um sabão, né? Aí você vai colocando e misturando bem. E vai ficar um sabão super potente, que você pode usar aí na limpeza da sua casa em geral, tá? E pode usar para lavar roupa também. Agora nós vamos misturar bem. Aqui no meu copo, eu tenho 500 ml de água em temperatura ambiente. E vamos misturar bem. Agora, gente, nós vamos usar uma colher de sobremesa de bicarbonato em 250 ml de água. Nós vamos usar 750 ml de água em temperatura ambiente, tá? Todos os ingredientes vão estar na descrição do vídeo. Aí você vai colocando aos poucos e misturando bem. O bicarbonato também é bactericida, germicida e é ótimo aí para limpeza. Agora, é só misturar bem. E olha só, como que está aqui o nosso sabão. Ele está quente, eu vou deixar ele esfriar, abaixar essa espuma e volto para a gente poder finalizar a nossa receita, tá? Já se passaram 6 horas que eu deixei o sabão descansando. E olha só, gente, está com uma consistência linda. E ele vai engrossar mais. A consistência vai do gosto de cada um. Para mim, está perfeito. Se você quiser fazer uma receita maior, é só você dobrar os ingredientes, tá? Eu estou fazendo uma receita pequena. Aqui nós temos 2 litros de sabão. Então, sabão aí, super potente, né? Bactericida, para ser usado de modo em geral. E agora, vamos fazer o nosso teste. E aqui na minha bacia, eu coloquei um pouco de água e vou colocar um pouco do meu sabão. Gente, esse sabão está espumando muito. Vou colocar só um pouquinho. E olha só a quantidade de espuma. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Pode usar para lavar roupa, lavar banheiro, passar pano aí na sua casa, né? Para limpeza em geral. É um sabão bem simples e fácil de fazer, com poucos ingredientes. E esta é a nossa receita de hoje. É simples, fácil, econômica e rápido de fazer. E eu espero que vocês tenham gostado. Então, não esqueça de deixar aí o seu joinha para fortalecer o canal. Se você não é inscrito, já se inscreve. Clica aí no sininho, para ser notificado todas as vezes que eu postar. Compartilhe aí nas suas redes sociais com seus amigos, com todo mundo. Me segue lá no Instagram. Estou com a página no Facebook. Estou aguardando vocês. Beijo. Fiquem todos com Deus. E até o próximo. E até o próximo.